E aí galera, beleza? Aqui é o WDR CNPU PC Game, voltando com o nosso detonado aqui do Resident Evil 2 Remake. Estamos jogando com o mode da Claire, Bad Cop, esse traje aqui de policial que vocês estão vendo. Se você está acompanhando a nossa detonada aí, deixa o seu curtir aí, se inscreve no canal aí que vamos dar continuidade agora dessa parte aqui, que vai ser a parte 6. Onde vamos ter que encontrar os itens que estamos precisando e encontrar a mãe dessa menininha aqui, que ela disse que ela trabalha para Umbrella. Vamos ver se vamos conseguir fazer essa proeza aí de tentar ajudar ela. Se você não é inscrito aí, se inscreve aí galera. Vamos fazer esse acompanhamento do nosso detonado aí. E ativa o sininho aí também, beleza? Vamos subir agora aqui, ó. Vamos ver onde vai dar isso daqui. Cara, deu embaixo do estacionamento. Aqui. Aqui. Então já temos uma companhia aqui. Só dar uma verificada aqui que estamos precisando de munição. Vamos ver aqui. Cara, esse jogo é muito massa, hein? Vamos ver se não tem algum item no chão aqui. Não tem como mexer em nada aqui. Vamos ver o que é garotinha. Vamos no painel aqui. Ah, pode ser esse nosso cartão aqui, ó. Não é. Esse cartão de depósito de armas. Caramba. Precisamos de um cartão. Precisamos de um cartão. Aqui. Aqui, venha. 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 Você está certeza de que essa é a forma? Essa é a forma que minha mãe me levou a última vez. Sherry? Nossa personagem que chama Sherry. Eu estou procurando em todos os lugares, Sherry. Que coisa é uma oficina quente. Que coisa. Te, olha só. Wow. Puts. Tiozão tá doido, galera. Sherry? Escopa suas hands. Por que você está fazendo isso? Calma. Tire-a. Ok então. Você tire-a agora ou ela morre. Será que perdemos nossa Clare agora? O cara tem um cartão ali. Sherry, vem aqui. O que você vai fazer para ela? Nada de seu negócio. Você ouviu que eu sinto que meu irmão é Darson e eu vou... Filha da puta velho. Sherry, vem aqui. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Clare. Sherry, vem comigo agora ou diga-me adeus à Clare. Ok, ok, eu vou. Você melhor me levar para a minha mãe. Qual é o seu nome? Absolutamente. Não esqueça de ele, ele é foda-se. Filha da puta velho. Não diga-me como fazer o meu trabalho. Stop! Deixe-me ir! Deixe-me ir! Deixe-me ir! Eu vou te pegar, você foda-se! Que cara desgraçável velho. Deixe-me ir! Foda-se! Deixe-me ir! Deixe-me ir! Deixe-me ir! Deve ser onde esse cara veio. Tem mais uma porta ali, tipo uma revista, o cara é chefe de polícia, vamos ver aqui, então esse daqui é o mapa SS1, da delegacia estamos aqui ó, vamos usar estacionamento, temos um campo de tiro, canil, sala do gerador, necrotério, vixi, negócio que vai ficar feio galera, aqui precisamos de uma chave, esse elevador aqui, é só o gordão que consegue passar ali galera, vamos ver aqui, então galera, aqui não conseguimos ter acesso, ele precisa da chave e o elevador só é acesso restrito, então só nos resta ir por aquela porta ali ó, se você tiver acompanhando o nosso detonado aí, deixa o seu curtir aí galera, ou se inscreve no nosso canal aí, um guarda-chuva aqui, temos uma porta aqui, uma porta lacrada, deixa eu ver aqui, não temos acesso ali, temos acesso aqui, temos, o que que é isso daqui galera, banheiro será? Ah não, que é o stand de tiros, vamos ver no mapa, campo de tiro, pelo menos se não encontrar munição tá ajudando, notificação de descarte, chave da viatura velho, 74 49, vamos ver o que que é isso daqui, vamos inspecionar ela, Então vamos ver o que que tem aqui, tem uma caixa de metal, tem alguma coisa dentro. Chave da viatura, vamos ver se tem mais alguns itens por aqui. Tipo um jornalzinho. Mais uma chave aqui. Aqui vai dar B.O. Tem uns policiais meio arregaçados aqui. Cara, que coisa sinistra, velho. Melhor não sair daqui que tá ficando meio sombrio aqui. Cadê a porta? Vamos achar essa viatura lá fora. Cadê essa viatura? Cadê essa viatura? Será que é essa daqui? Cadê? 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 Uma chave de turiado é o minário. Já temos algumas viaturas aqui, mas aparentemente não é delas não, hein? Se eu não me engano falo alguma coisa de porta-mala, deixa eu ver se essa porta aqui... Temos acesso ali, aqui, nada também... Se eu vim do lado aqui, tem um número aqui 236, não é ela? Esse carrinho cabuloso aqui... Deve ser aquela viatura lá fora, galera... Aqui não vai ser não... Vamos entrar aqui de novo... Aqui é a rua onde nós estávamos... Porta aqui... Está travada também... Não temos acesso aqui... Tem um corredor aqui, galera... O negócio aqui já ficou meio estranho, hein? Parece que tem um gemido aqui... Vamos pegar essa nossa erva aqui, ó... Temos só dois tiros... Ou tá cheio de zumbi aqui, galera... Ou estão comendo alguém aqui, vamos ver... Nossa, velho... Os rampos... Será que esse é o pra fora ali? O que é que tem essa barra aqui? Caralho, velho... Que aqui é um canil... Eu encontrei uma polvora ali. O que eu tenho mais aqui? Caralho, só tem dois ali. Corre, corre, corre. Cara, que sufoco! Eu espero que não tenha mais nenhum aqui. Conseguimos destravar aqui. Sem zumbi, pelo amor de Deus. O cara aqui é o necrotério. O que temos aqui? Registro de autópsia. Será que ela abre alguma coisa aqui? Puta que pariu, velho. Tô com medo de encontrar alguma coisa aqui e nos pegar, hein? Será que vem até o final aqui? Vamos ver. Não vem, tá travado. Opa, de novo eclair. Desbarata gigante. O cara precisando de munição, velho. Eu tô com medo nesse local aqui, hein? Ela só tá puxando aqui e não tá encontrando o que ela tá precisando. Então vamos... Puta que pariu. O cara tem uma granada ali, ó. Acho que é melhor empurrar de volta isso daqui. Senão ele vai nos pegar depois. Vamos ver uns recortes na parede aqui de... Algumas pessoas ali. Vamos ver aqui. O cara tem até agora nenhuma munição. Vamos ver esse daqui. Será que esse cara tem alguma coisa? Não, 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 não. Deixa eu ver aqui. Ah, galera. Encontramos a chave. Essa chave. Puta que pariu, galera. Vamos sair daqui que o negócio ficou feio. Vamos ver onde vai dar aqui. Vamos ver onde vai dar aqui. Fizemos uma alavanca aqui também Caralho, olha aqui galera, uma entrada aqui Corre Claire, corre, 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 corre Puta que pariu Conseguimos sair Conseguimos sair no último minuto galera Vamos usar nossa chave aqui ó Espero que tenha um salve aí para nós exterminarmos Temos mais uma erva aqui Nenhuma erva verde Parte de uma arma Temos comida na mesa aqui Temos mais aqui Vamos puxar a alavanca aqui galera Não, mas é antes de eu puxar ali Vamos combinar as coisas aqui ó Temos um mix de erva Temos aqui para criar projetos ácidos Vamos combinar com essa daqui ó Munição de submetralhadora Eu não tenho nem a metralhadora ainda Então galera, já conseguimos destravar aqui Vamos conseguir ter acesso ao elevador do chefão da delegacia aqui E essa chave que nós conseguimos pegar E essa chave que nós conseguimos pegar Ela vai servir para nós ter acesso à delegacia lá em cima também Aqui está chovendo Vamos pegar essa erva aqui ó Ela já está meia fraca Ela já está meia fraca a nossa Claire aqui Deixa eu fazer um combinar aqui Deixa eu fazer um combinar aqui Deixa eu ver o mapa nosso aqui Então galera, aqui ó Conseguimos voltar para dentro da delegacia Exatamente galera, conseguimos voltar para a delegacia E-mails do chefe Temos munição na mesa Vamos combinar aqui ó Temos aqui... Eu achei que era munição de pistola galera Mas não é Vamos dar umas vasculhadas aqui Essa mesa dele aqui não tem nada Tem um salve ali Nossa armário aqui Então galera, mais uma porta aqui para desbloquear Temos mais outra do outro lado aqui Eu vou salvar aqui Eu vou salvar aqui Então se você acompanha a nossa gameplay aqui galera Nosso detonado do Resident Evil 2 Remake Com a Claire Com a Claire Bad Cop Se você já conseguiu assistir até o final aqui Deixa seu curtir e se inscreve no canal aí galera Vamos ver E daí nós vamos estar dando a quantidade dessa parte aqui de novo Preciso de primeira vez né Obrigado.